Olá, meus amigos, tudo bem? Nós voltamos a falar sobre o coronavírus, a Covid-19, que preocupa muita gente no mundo inteiro. A nossa responsabilidade social, a nossa preocupação também com essa situação vivida pelo mundo inteiro neste momento. Nós vamos ao vivo para Roma, na Itália. Silvonei José Protts é da Rádio Vaticano e está conosco para nos contar um pouco mais sobre essa situação vivida pelos italianos, situação mais do que de emergência. É uma calamidade, não, Silvonei. Seja bem-vindo. Obrigado, é uma alegria estar com vocês. Bom, eu começo pelos dados, os últimos dados oficiais para que possamos entender daquilo que nós estamos falando. Na Itália, até esse momento, nós temos 35.713 casos positivos. Temos 2.978 vítimas fatais, ou seja, pessoas que morreram. Somente no dia de ontem foram 475 pessoas. Os que ficaram curados, nas últimas horas, 1.084. Aqui na região do Lácio, onde nós temos Roma, são cerca de 700, 720 os contagiados, os infectados até o momento. Estamos vivendo uma situação surreal, se assim posso dizer. As ruas das cidades desertas, Roma, que é uma cidade que quem conhece sabe do volume de pessoas pelas ruas, são mais ou menos entre 27 e 30 milhões de pessoas que todos os anos visitam a capital italiana, vem até o Vaticano. Saindo pelas ruas, via da conciliação, onde nós nos encontramos nesse momento no Vaticano, não se vê ninguém. Praça São Pedro fechada, as igrejas estão fechadas no sentido que não temos Santa Missa, estão abertas para a oração de cada um, individual. O país está parado. São ainda, se esperam ainda para os próximos dias, medidas ainda mais duras. Nós temos todo o comércio fechado, com exceção nesse momento dos supermercados, mas os supermercados começam a entrar já numa regra também um pouco mais dura. Vão abrir às 8h30 da manhã, vão fechar às 6h30 da tarde, fecham às 12h30 do domingo, para fazer com que as pessoas não saiam de casa. São mais de 40 mil pessoas que já foram atuadas, ou seja, que foram multadas porque estavam na rua, sem uma legitimidade, no sentido que não tinham como explicar a presença. Para sair de casa, você tem que preencher um módulo dizendo por que você está saindo. Se está indo para o trabalho, se está indo ao médico, se você está indo na farmácia, enfim. Essa justificativa entra dentro de algumas categorias que o governo colocou em evidência. Tem gente que, naturalmente, está extrapolando esse momento e coloca aí. Eu vou comprar pão naquela padaria porque o pão lá é melhor, para você ter uma ideia, né? Existe também, estão fechando os parques, as pessoas estavam levantando cedo para correr, aquele negócio para fazer footing. Nesse momento estão sendo fechados todos os parques. Isso para evitar que as pessoas saiam de casa. A primeira prevenção no contágio, para evitar o contágio, é exatamente isolar-se e manter-se dentro de casa. Depois, é claro, vem agora essas polêmicas e tudo que foi atuado aqui na Itália foi em tempo hábil, se poderia ter sido feito uma estrada diferente. A economia completamente parada, são mais de 25 bilhões de euros que o governo está injetando nesse momento no mercado para fazer com que não falte dinheiro, para que as pessoas possam continuar comprando, principalmente, alimentos, porque nós sabemos que tem uma faixa da população que, nesse momento, não está trabalhando e não está ganhando. Por exemplo, aqueles que têm os bancos nas ruas, que vendem autofúridos de ganheiros, aqueles que vendem roupas, um eletricista, um mecânico, enfim, e pessoas terceirizadas, inclusive. É um momento em que se para, se reflete e se olha para frente. Estamos ainda num túnel, esperamos que esse túnel em breve nos mostre uma luz. Silvonei, quais são as lições que nós, brasileiros, temos que aprender em relação ao vivido hoje na Itália? A primeira coisa é que nada será igual àquilo que nós tínhamos antes. O que significa antes? Nós devemos mudar o nosso modo de viver. Estamos na quaresma, eu aproveito para dizer isso. Na quaresma, nós sempre buscamos o essencial, como disse o Santo Padre, inclusive, na sua mensagem para a quaresma desse ano. Buscar aquilo que é essencial. E o coronavírus está impondo o essencial nesse momento. Nós temos que mudar o nosso jeito de viver. O essencial, o que é essencial? A primeira coisa é o respeito pelo outro, aí vem a responsabilidade. Não ser o super-homem dizendo que eu não vou pegar o coronavírus, eu não vou pegar esse vírus. Nós vemos atletas, nós vemos jogadores de futebol que sabemos que têm um condicionamento físico excelente, pegando o coronavírus. Portanto, não existe super-homem. Temos que seguir as regras. E a primeira regra é isolar-se, ficar em casa. Esse é o primeiro momento em que temos que mudar a nossa dinâmica de vida. Aqui na Itália, as pessoas seguem a Santa Missa através dos meios de comunicação, das redes sociais. Ah, eu quero ir à igreja, perfeitamente. Quem sabe nunca foi, mas agora para sair de casa, quero ir à igreja. Como tem muita gente que nunca correu, fez fúting, agora inventou que quer fazer fúting. Levantar cedo para correr. Então, a nossa conscientização do que significa isso é muito importante. Temos que ter responsabilidade. Isso eu digo aos nossos queridos irmãos brasileiros. Eu posso ser até um portador sã desse vírus, mas posso contagiar uma pessoa mais fraca e essa pessoa pode vir a falecer. E é importante a gente colocar isso. Nós somos transmissores. Podemos não nos atingir ou não demonstrarmos os efeitos que o coronavírus pode ter no nosso corpo, mas nós podemos passar para outras pessoas. E aí vem, então, a nossa responsabilidade. Evitar a infecção, o contágio. O primeiro ato nosso é estar em casa, sei que é difícil, sei que vai ser difícil para os brasileiros, respeitar aquilo que nós teremos como ordens do governo, ordem de pessoas que devem tutelar pela nossa saúde. E a segunda questão também é lavar as mãos, contato com as pessoas, aglomeração, exatamente tudo aquilo que já se cansou de dizer tem que ser cívico. Aqui na Itália nós estamos tentando fazer isso todos os dias, principalmente as pessoas que ainda têm que sair para o trabalho, as pessoas que são mais de 3 milhões, por exemplo, que trabalham no sistema de abastecimento dos supermercados. Enfim, são pessoas que levantam 2 horas da manhã e vão trabalhar da mesma maneira, mas essas pessoas também têm que ser tuteladas. E devem ser tutelados também os nossos médicos, enfermeiros, os voluntários que estão dentro dos hospitais. Vemos aqui, conversando nesta manhã com um dos médicos, ele me dizia da falta, da carência que eles têm dos jalecos, das máscaras, para poder chegar até as pessoas. E ele disse, com um tom realmente muito melancólico, eu me torno muitas vezes o principal distribuidor de vírus, porque eu tenho, ele mostrava, eu tenho 58 pacientes para visitar nesta manhã e tenho um jaleco. Se eu tenho vírus, eu vou levar esses vírus para 58 pessoas. Então, é um momento muito, muito importante, um momento de consciência e responsabilidade. Eu sei que muitas pessoas estão entrando em pânico. Aqui na Itália ocorreu isso. Sei também de meus amigos jornalistas que muitas vezes transmitem as informações, chegando inclusive as lágrimas, porque você fica impotente de uma situação como essa. Mas eu creio que se nós dermos passos concretos, nos conscientizarmos de que nós possamos deter isso através das nossas atitudes, através da ajuda, claro, também das pessoas que representam também o nosso país, eu creio que nós poderemos vencer isso. Nós não vamos descuidar, não vamos encarar essa nova situação como se fosse algo distante que aconteceu lá na China ou na Itália. Pode acontecer dentro da nossa casa, dentro da nossa realidade. Sem dúvida. Silvonei, para liberá-lo, tem como você nos dizer, porque alterou tudo, obviamente, como é que está a rotina do Papa Francisco, por gentileza? Bom, Papa, eu posso dizer para você, olhando para a última, último final de semana, para o domingo, quando o Santo Pato deixou o Vaticano, foi a Santa Maria Maior, diante da imagem de Salus Pópolis Romani, salvação do povo romano, e depois, na Basílica de Santa Maria Maior, o Papa foi até a Igreja de São Marcelo, na Via del Consono, nós temos um crucifixo muito importante, aqui para todos, é um crucifixo milagroso, porque no ano de 1522, quando nós tínhamos uma Pérsia grande, esse crucifixo saiu pelas ruas da cidade de Roma, pedindo a proteção contra a Pérsia, e a Pérsia acabou. Então, o Papa foi, a Santa Maria Maior, foi diante desse crucifixo, e ele respondendo a um jornal, lá na República, um jornal italiano, que ele pediu, para quem que ele foi rezar, ele disse, eu fui pedir a Deus e colocar tudo nas mãos de Deus, e pedir a mão de Deus para acabar com essa pandemia. Palavra do Santo Pato. Isso demonstra o quê? A preocupação que tem o Santo Pato. Preocupação que o levou a abrir a Casa Santa Marta, a Capela da Casa Santa Marta, para a transmissão diária da Santa Missa. Como dizia antes, nós não temos mais as Santas Missas nas basílicas, nas paróquias, mas o Santo Padre quis estar perto de todos os fiéis, não só italianos, mas do mundo inteiro, abrindo a Capela Privada. Sabemos que todas as manhãs o Santo Padre celebra ali, um pequeno grupo de pessoas acompanhava, dessa vez não tem. Tem o Santo Padre e mais dois auxiliares que estão com ele. E ele, todos os dias, dirige uma mensagem. Nós, através de Vaticanius, Vaticamília, estamos transmitindo todos os dias para o mundo inteiro e posso dizer para vocês que existe uma aceitação por parte das pessoas de poder seguir o Santo Padre sozinho, rezando, realmente extraordinário. Inclusive, no Brasil, eu recebi tantas e tantas mensagens de pessoas que levantam às três horas da manhã para rezar com o Santo Padre. Isso nos dá um alento, nos dá esperança. O Papa continua com a sua rotina naquilo que é possível. Alguns encontros ele teve esses dias, mas encontros privados, à distância, não tem aglomeração de pessoas, recebe um outro cardeal, um outro bispo, mas simplesmente para espaços que tem que ocorrer. O Santo Padre continua seguindo também a situação daquilo que está acontecendo em todo o mundo, como disse antes também, nesta quinta-feira o Santo Padre reza o terço com todos os bispos italianos, com todos os fiéis que estarão coligados nesse momento de oração pelo fim da pandemia e também seguindo as 24 horas para o Senhor que nós teremos nesse dia 20 e 21, quando o mundo inteiro, nessa ação penitencial, iriam parar em oração e a aproximação, a confissão. Sabemos que será difícil nesse ano, mas o Santo Padre pede, vamos continuar a rezar e a pedir essa comunhão espiritual que ele pede a todos nós. Silvone, para liberá-lo agora sim, em definitivo, desculpa estar explorando você um pouco mais, uma mensagem para quem nos acompanha neste momento. Sabemos que a importância, você citou agora há pouco aí, da higiene, é incrível como nós aprendemos, como está na Bíblia inclusive, nós aprendemos na dor, deveríamos aprender pelo amor, não Silvone, nós estamos aprendendo a lavar as mãos, estamos aprendendo a passar álcool, estamos aprendendo a ser mais higiênicos. Uma mensagem para todos nós, por gentileza, para liberá-lo. Bom, eu uso aquilo que o Cade Alcomastri falou tempos atrás para nós aqui, que esse é um tempo de quaresma, e é quase uma quaresma perfeita, porque nós estamos nos limitando ao essencial, temos que buscar o essencial, o que é essencial na nossa vida, é a nossa família, estarmos com eles, nos obrigam agora a estar em família, o que deveria ser uma coisa normal, através do gesto de gentileza dentro de casa, passar um prato, ajudar a cozinhar, ajudar a limpar a casa, a cuidar dos filhos, a estarem juntos, a verem televisão juntos, a rezarem juntos, é uma grandíssima oportunidade que poderemos aproveitar nesse período, estando em casa, de nos encontrarmos mais uma vez, de nos colocarmos mais uma vez como pessoas que têm relações, quem sabe descobrir o vizinho com quem a gente não fala há muito tempo, saber se ele está bem, dando aquele bom dia diferente, usando o telefone para saber como estão as pessoas, gastar o tempo com os outros, gastar o tempo com a família, vamos aprender a viver com o essencial, e o primeiro, o primeiro essencial é a nossa ligação com Deus, ter mais tempo para nos dirigirmos a ele, eu creio que é um momento de nos interiorizarmos também, de criarmos aquela relação que quem sabe está um pouquinho fragmentada, o nosso Deus que é Pai, e demonstrar isso nas nossas ações cotidianas, dentro de casa, quem pode, e quem sabe quem tem que ir para trabalhar, os meios de comunicação, no caso nós estaremos trabalhando também, mas demonstrar isso em atitudes, vamos aprender a viver novamente com aquilo que é essencial, sem esquecer do nosso próximo. Sem dúvida. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui na TV Evangelizar, porque evangelizar é preciso informar, também é preciso com muita responsabilidade, como nós estamos fazendo aqui, saúde para você, para todos os seus próximos, para toda a Itália, enfim, para todo mundo, se cuide, tá bom, companheiro? Muito obrigado vocês também, alegria de conversar com vocês, e obrigado pela informação que vocês fazem, pela companhia que vocês são, para as pessoas que têm necessidade. Um grande abraço. Outro abraço. Conversamos direto da Itália, cidade do Vaticano, Rádio Vaticano, Silvanei José Protts. É paranaense, é de Guarapuava, que trabalha há muitos anos já na Rádio Vaticano, contando para a gente um panorama da Itália neste momento. Nós voltamos a informar sobre o coronavírus, sobre a Covid-19, a qualquer momento na nossa programação, porque você sabe que informar é preciso. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos.